E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera seguinte, vamos conferir aqui algumas das melhores reações aí da vitória do Corinthians contra a portuguesa, vencemos, finalmente ganhamos um jogo aí no Paulistão, então vamos conferir algumas reações aí da galera, beleza? Então, vamos lá, em 3, 2, 1, bora! Vamos começar com a rádio Crack Neto, vamos ver. O Neto nem comemorou muito, né? Já foi pra galera, 43 minutos e a primeira tampona, bora rolando pouca distância, cobra com categoria, maestria, pé direito na bola, quase que no meio do gol de Tomazela, que saltou no canto esquerdo, na rede, na rede de mão! A verdade, o time do Corinthians já estava jogando muito melhor que a portuguesa, a portuguesa veio marchando com o Grigor naquele lance que o Cássio fez uma grande partida, uma grande defesa, e aí o Corinthians tomou conta. O Corinthians tomou conta, olha o Fortão, meu Deus, todo musculioso, cheio de abdômen, cheio de bíceps. E aí, meu irmão, aí o time do Corinthians já acertou bonitinho, não está fazendo uma grande partida, mas está jogando melhor. O Wesley está jogando muito bem, até agora, pra mim, o craque perfil líder é o Wesley, é o Wesley. O Garotinho bombril mil, uma utilidade, é o Michael que fez o gol. Mas eu tenho o entendimento que o cara, quando está numa fase ruim e precisa fazer gols, é o Roberto para bater o Pedro, né? E o Fagner também foi muito bem no lance. O que o Chris tem que fazer é continuar dessa... e tem uma coisa importante para dizer para vocês. Eu vejo um time diferente daquilo que eu vi com esse ex-treinador, que eu não falo o nome dele mais. Esse ex-treinador aí. É um time competitivo, que está indo nas bolas, já perdeu o pé do Raul, jogou com o Teixeira do Centro, vai ter com dois meias, né? Tem que entender que o resultado é muito mais importante do que jogar muita bola, muita bola. Por exemplo, agora, o Wesley quis fazer uma graça. Vai fazer graça, ela pula pra mim, né? Joga a bola bonitinho, tranquilo, na paz de Deus, entendeu? E pressionar o time da portuguesa, por quê? Porque a portuguesa não ganha quatro jogos, como o Fred disse. E também existe uma pressão psicológica em cima do time da portuguesa. Bem na velocidade, no lance, Iroberto dominou, vai na grande era pela direita, saiu, bateu, é bola da rede! Ufa, Iroberto sai, se quis ir, é a noviau, gol! Enfim, saiu o gol do Iroberto. Gol do Corinthians na Nelquimica Arena! Tanto, Crack Neto, eu no 17. Iroberto, Iroberto balança, vai pra dança, ele é fera, foi pra galera, camiseta, rápido, de mel, desencantou o fã, sai, se quis ir, né? A 32 batidos, etapa final de bola rolando, lançamento do bora, que pega no campo, no ataque, não tinha posição de perdimento, Iroberto recebeu! Na entrada era grande era pela ponta direita, bateu na saída, no cartão da Luz, a Tomazela! Bola na rede, é gol do Iroberto, para incendiar a Fiel, mal no Fiel, mal no Fiel, mal no Fiel! Marca o segundo gol dele no Campeonato Paulista, é pura adrenalina de mais Iroberto para Fiel! Não sei quantos gols eu e o Iroberto tem na Nelquimica Arena, mas assim, já é o segundo gol que ele faz consecutivo, que quando perdeu de 3 a 1 para a equipe do Novo Horizontino foi ele que fez o gol, faz o gol dele aí, é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista com dois gols, talvez esses gols possam dar mais tranquilidade para que ele possa desenvolver o futebol dele. Porque mesmo com todas as forças, todas as mandingas, o preto velho, nossa hora parecida, charuto, pipoca, às vezes é duro, é duro. Saiu em velocidade, mas não tem o contrapé do goleirão da portuguesa, fez o gol, parabéns ao Iroberto, né? E que por sinal, eu vou votar nele como o craque perfil líder. Vamos ver agora o canal Mateuzeira, galera, vamos lá. Você acha que aquilo ali é falta para o Fagner virar o corpo? Ai, irmão, ele deu o penalti mesmo. Aí vão ter os caras que vão vir aqui no comentário e falar assim, chora, Mateuzeira. É, quando é um dos outros, né? Errou. É, bota o hino do Corinthians aí. Queria ver se fosse gol da portuguesa desse jeito aí, se vocês iam reclamar ou não. Eu queria ver isso, mano, só queria ver isso. Mas tá bom, tá bom. Vocês que estão comemorando aí, falando se foi penalti, quando for contra o Corinthians, eu quero ver a graça de vocês. Nem meio que no comentário eu falasse que não foi penalti, que não sei o quê, que é contra tudo e contra todos, né? Aí eu quero ver a sua graça também, tá? Vou anotar seu nome. Eu anotei seu nome. Não foi penalti mesmo. Foi muito penalti. Foi muito penalti. Não foi penalti. Foi muito penalti. Sim. Não, Yuri. Sim. Claro que é. Que droga, mano. Olha a zaga da portuguesa, mano. Foi inacreditável. Essa era a hora, Yuri, de você deixar as pessoas mais bravas. Não precisava, não. Ah, precisava. Mais o seu segundo na temporada. Ah, mano, é... Olha, olha isso. Olha isso, cara. Ave Maria, hein? Nossa. E o Yuri tá mais solto de escudo ali na zaga portuguesa, hein? Ave Maria. A pessoa que tá gritando o nome dele, ó. Pô, vou falar uma coisa pra vocês que eu venho falando pra algumas pessoas. Eu já falei no outro vídeo, né? Eu acho que eu falei na apresentação do Antônio, que o Yuri, cara, é um maluco que... E se vocês quiserem me mandar pro Palmeiras, mano, e aí que, sabe, eu tenho que não clicar isso pelo Palmeiras. Mas é um cara que é muito diferente, porque ele é muito alegre, é um cara muito do grupo, né? Que da hora, mano. Vamos pro casal rivalidade agora, galera. Vai, goleirão. Vai, goleirão. Pra se consagrar nas defesas. Vai, goleirão. Gol! O goleirão não vai, não, hein? Vamos! Vai, goleirão. Vai, goleirão. A cara dela, a cara dela pra ele. Vamos! A cara dela pra ele. Não fazia um gol há cinco meses. Tava entalado aqui. Nossa senhora, entalado. Bateu mal. Aí bateu mal. Aí tá bom. Nossa. O goleiro pula do outro lado. Pelo amor. Pegava fácil. Vai, tira da liga. A propisa precisa do resultado. O Corinthians da mesma maneira. Vai! Não tá! Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos ver! Ah! Sim! Aleluia! 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 Gol dele, sim! Gol! Vai cair o mundo! Vai levar, fi! Vai cair! É melhor ter aquela barca que Moe lá construiu porque... Vai cair o pé d'água hoje! Nossa senhora, eu não acredito! Gol do homem! Olha, nossa! Vai meio lento, olha! Errou o chute ainda! No meio! No meio! Só fez o gol porque o goleiro caiu pra esquerda! Olha! Errou o chute ainda! O do Júlio Alberto é pra acabar! É pra acabar! Nossa senhora! É ainda mastigada essa bola! Mastigada! Se não ele ficar parado, ele pega! Agora é o meu timão, galera! Vamos ver! Demora pro juizão autorizado! Demorando demais! Agora sim! Maicon! Autorizado! Pé esquerdo! Vai pra bola, Maicon! Corre! Bate! Vai lá! Pera! Gol! 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 Do Corinthians! Coun depois! Sai Zica! Sai Zica! É demais! Rede Maicon, camisa número 7, foi para a Rede Maicon, na cobrança de pênalti, ele bate com o pé esquerdo, o goleirão vai caindo para o canto esquerdo, ele bate do meio para o canto direito, Maicon, Maicon, vibra Maicon, vibra a fiel torcida, vibra Antônio Oliveira, o Timão está na frente, Faraldo. Corinthians na frente, justo o placar, não sei se o pênalti, sendo bem sincero, deixando o clubismo de lado, se foi tão pênalti assim, mas o volume de jogo do Corinthians, era um volume para, no mínimo, ir para o intervalo com 1x0, o Corinthians que acabou até prejudicado pela lesão do Pedro Raul, uma questão completamente de azar ali, mas um placar justo, um gol do Maicon, que inclusive, espero que ajude na questão de confiança, porque era um dos jogadores mais criticados pela torcida, e bancado, bancado pelo Thiago Cozlos, pelo Mano Menezes, agora pelo Antônio Oliveira, quem sabe não vira uma chavinha no Maicon, aí ele acorda. É, pois é. Posição legal, posição legal. É agora, é agora. Dominou, para matar o jogo, e o Roberto invadiu, bateu. O milagre aconteceu. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Gol! É do Yuri Alberto. E o Corinthians! E o Yuri Alberto Saizica! Saizica! E o Yuri Alberto Camisanov! O toca de cabeça veio do campo de defesa, e o Yuri Alberto em posição legal, em posição legal, sozinho, partiu em velocidade, invadiu a grande área, na saída do goleiro, ele bate bem, tira do goleiro, manda para o fundo da rede, na marca de 32 segundos do tempo, o Timão amplia, o Corinthians amplia, e o Yuri Alberto Camisanov, vibra fiel, vibra fiel, comemora fiel, o Coringão amplia, 2x0, Faraldo. Não é um teste, rapaziada, está acontecendo, o Yuri Alberto fez um gol, o Corinthians está ganhando. Que bom, assim, desde o início do jogo, eu não quero colocar um banho de água fria, de forma alguma, nada disso. Estou falando quente, é pé quente aí. Olha aí, gostei, gostei, gostei. Mas é um adversário muito frágil, ponto, a portuguesa. Que esse jogo sirva para dar confiança para esse time, para o Antônio Oliveira no início de trabalho, para o próprio Yuri Alberto, agora, inclusive, aumenta a responsabilidade em cima do Yuri Alberto com a possível lesão do Pedro Raul. Então, espera-se muito mais desse time do Corinthians do que o time que está desempenhando nesse jogo contra a portuguesa. Mas hoje, acima de tudo, era para vencer, era para sair da zona de rebaixamento, era para confirmar um favoritismo contra uma portuguesa. Essa sim, entrou no campeonato lutando contra rebaixamento. Não era essa a missão do Corinthians no início do campeonato. Então, que bom que o Corinthians saia da zona de rebaixamento e se engatar uma segunda vitória seguida contra o Botafogo de Ribeirão na quarta-feira. Aí a gente começa a olhar com mais carinho para a possibilidade de se restabelecer no campeonato e, numa reta final, ainda beliscar uma vaga para as quartas de final. Pode vir a ser a realidade do Corinthians para essa reta final de fase de grupos do campeonato paulista. E é isso aí, né, galera? Essas são algumas reações aí da vitória do Corinthians. 2 a 0 para cima da portuguesa, né? Muitos reagindo ao milagre do gol do Yuri Alberto. Maicon marcou gol de pênalti. Uma vitória importante que nos dá um alívio. E é isso aí, né? Tomara que no próximo jogo o Corinthians arranque mais uma vitória porque eu adoro gravar narrações... É... Reações, no caso. Eu adoro gravar reações aí de vitórias do Corinthians porque gravar reações de derrotas não é legal, não. Mas é isso aí, né? Algumas reações aí da vitória do Corinthians. 2 a 0. Ai, que alívio. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o conteúdo, beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians! Tchau. Tchau.